Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar entrando aí no canal, né? Mas sejam muito bem-vindos aí, tá? É a hora que for aí, muito bem-vindos ao canal aí. O que que acontece, pessoal? Hoje eu tô entrando aqui pra gente fazer um videozinho aí pra vocês, referente ao concurso aí da PPMG, né? Que saiu aí, né? A banca aí, Selecom, que é a banca responsável pelo concurso, publicou aí no dia 23 a quantidade de inscritos que deu, né? Que nada mais, nada menos que 200 mil inscritos. É, gente, pra caramba, hein, pessoal? Mas vamos lá, não vamos desistir não, hein? Vai ser concorrido, mas vai dar certo. Eu já tinha falado anteriormente, são 2.420 vagas, né? Tá dando uma média aí de 82 candidatos por vaga, né? Vai ser um concurso aí bem concorrido, né? Aqui pra Minas. Não sei, com certeza tem vários inscritos aí também de outro estado, né? Não só de Minas Gerais, mas com certeza em São Paulo, Rio de Janeiro, vai tá aí também concorrendo nesse concurso. E o que que acontece, pessoal? No dia 11 de janeiro vai ser liberado aí o cartão, né? Com os horários, né? Das provas e o endereço, né? De onde que os candidatos irão fazer as provas. Então, no dia 11, lá no site da Selecom, vai estar liberado o cartão de confirmação da inscrição juntamente com esses dados aí, né? Que é o dia da prova, dia 16 de janeiro, com o horário e também o local da prova, tá, pessoal? De cada concorrente aí, né? De cada candidato. Então, a prova vai ser no dia 16, como eu disse, né? Eu anotei alguns dados importantes aqui. Eu vou estar passando aí pra vocês. A questão da divulgação, que eu já vi que tem muita gente aí suando aqui, porque tem calor pra caramba, pessoal. Coisa tá feia. Tem muita gente aí que ficou na dúvida de quando que vai sair o resultado, pessoal. O resultado oficial, ele vai ser colocado lá no site da Selecom no dia 24 de fevereiro. A prova objetiva e também a redação. Então, já vai sair lá os dados aí dos aprovados, né? Inicialmente, nas provas objetivas e na redação. A partir daí, vem no dia 13 de março, vai ser a prova de apetidão psicológica, né? E também o psicotécnico, que também esse concurso tem o psicotécnico. Do dia 9 ao dia 25 de maio, são os exames médicos, tá, pessoal? Aí, no caso, é cada etapa, né? Quem for passando pra próxima etapa. Aí, no dia 22 de junho, de 22 de junho a 8 de julho, vai ser a prova de condicionamento físico, que aí é a última etapa, né? É... do concurso. Aí, a partir daí, os aprovados, os 2.420 candidatos aprovados em tudo, vai, no caso, aí pra outubro, que vai iniciar o curso, né? De formação técnico profissional. A posse, pessoal, tem lá no edital, eu não me lembro, não me recordar a data certinha, mas tem no edital, quando que vai ser a posse no cargo, tá? É... um comentário aqui, irrelevante, mas a maioria já sabe aí, né? O salário é de 4.600 reais. Então, vale a pena estudar, vale a pena concorrer. Vai ser bastante concorrido, mas vale a pena concorrer aí, pessoal, certinho? Então, isso aí passa nesses dados aí mais importantes aí pra vocês, tá? Espero aí que gostem do vídeo, assistam aí, tá? E dê um apoio aí pro nosso canal, se inscreve lá no canal. Falou, pessoal? Um abraço, que é com Deus. Tchau, tchau.